Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao maior evento que já existiu Uma luta até a morte pela sobrevivência de uma raça Deuses contra humanos, que comece o Ragnarok Mas que uma divindade, eu sou o deus do tronfão Nunca encontrei um oponente que me chamasse a atenção Foi então que eu percebi, depois de todos mataram Na chuva vi a verdade Ninguém pode me enfrentar Desde pequeno eu vivendo, tornei o melhor Buscando oponentes que sejam muito maiores Me tornei forte demais, dois íntimos é capaz Desverti o céu no meio, utilizando um golpe só Os valores há de consacrado mais Emoções de lado, nada tem do mais A felicidade em algum combate, nunca mais a encontrar A cada parte me aproxima, pois não temos seu poder Em um golpe decisivo, veremos quem vai vencer Você acha que é dos bons? Continue e deixe seu melhor Mante seu melhor ataque Martelo de dor Tá achando que eu morri? Olha e vem para seu peito Isso não pode ser possível Por aguentar meus ataques, por achar nós que eu te respeito Finalmente alguém do meu nível Eu quero mais, eu quero ver sua força Sem me enlouvar meu poder se expor demais Rapaz esse ataque quando eu continuar Só as pernas quebradas não pode mais lutar O intrudo na arena, o intrudo na arena Mas com o som do trovão, enfim a conclusão Então isso é o que chamam de alegria Uma guerra entre deuses e humanos Até a morte sim Até a morte sim, até a morte Entre a extinção ou viver mais mil anos Ragnarok é o fim Ragnarok É o criador da criação É a salvação contra a perdição Pessoar a guerra começou Deuses contra humanos E terão vencer Deu lado o pai dos deuses contra o pai da humanidade A chance da criação será dada nesse combate Vocês estão preparados? Então comecem! Rune, dente, tudo Após matar o meu pai Chante, o poder dos deuses O vovô é o que tem mais E se eu digo que é minha vez É porque vai ser Chiba volte pra plateia Se você não quiser morrer Manto prazer sou Adão O pai da humanidade A cobra da perfeição Semelhança da divindade No jardim do Éden eu me rebelei Se vou levar a Eva então também irei E cadê sua arma não diga pra mim que vai lutar sem nada Viral arrogante eu farei de tudo pra que meus punhosos traçarem sua cara Mas deixa eu te diga porque é que é louco Qual é seu motivo se não é picante Mas não precisam de motivos pra defender suas crianças Sendo o chute do machado Isso eu posso copiar Só porque eu ultrapasso o tempo Eu também posso ultrapassar Ou porque cê levantou cê vai acabar morrendo Entretenha a batéria enquanto você ainda tem tempo Eu não queria fazer isso porque me deixa exausto Mas essa é minha forma afinal Mata, 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 mata O que cê vai fazer? Me prove que não falou da boca pra fora Porque eu não vou mais me conter Mesmo com a força abatá que eu não vou recuar Que eu tô lutando porque já não pode lutar Perca de vida Se não decretar Se não derrubar do corpo, deixe no burrado Olha só, tem um bebê chorando Não chore, filho O papai não vai deixar que te faça mal Cai, cai Eu não posso cair Cai, cai Você não vai enxerguir os meus filhos Isso não cabe a você Mesmo que seja um fiadão não vai ceder A plateia vai aos gritos quando Zeus cedeu Vocês não perceberam Esse garoto já morreu Uma guerra entre deuses e humanos Até a morte, sim, até a morte Entre a extinção ou viver mais mil anos Ragnarok, é o fim, Ragnarok O Criador da criação É a salvação contra a perdição É mais doar, a guerra começou Deus e os outros humanos Que serão vencedos O Deus que só conheceu a vitória Contra o humano que só vivenciou derrotas Entre o Maia e a espada Quem conhecerá a morte Sejam bem-vindos ao Ragnarok Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok Ragnarok, Ragnarok Sejam bem-vindos ao Ragnarok Na minha vida toda nenhuma vitória Eu nunca soube o que ia vencer Mas a cada derrota analisava o porquê Como um animal eu me adaptei Na minha cabeça de todos venci Nunca precisei enfrentar mais de uma vez Já vi a provar pra mim E foi assim que eu me tornei O melhor espada x Ao sacar da espada As contas se acalmam É minha vez, você e Dom Que comece a batalha Não me dirije a palavra Quem você pensar que é Isso nem é uma batalha Eu nem te notei a impé Assim também não vai dar Droga o que eu vou fazer Na minha mente eu já morri 18 vezes pra você Seu primeiro ataque não serviu de nada O que se acha eu queria conseguir O que tá falando cê não percebeu Eu fiz você olhar pra mim Ridico Achar que pode me prever Seu inseto Você vai implorar pra morrer Eu achei que cê tinha dito Que podia me prever O meu corpo agonizando O que eu posso fazer Os teus espíritos estão por ele Pois você não vai vencer Calem a porra da boca Eu não mandei muito em torcer Por que você não aceita sua torcida Porque essa é uma atitude que só o humano teria Nós somos perfeitos Efeito não existe Acho que entendi Os teus espíritos estão tristes Você não morreria por uma linda luta Só lutar por si mesmo Seu causa não é justo Quanto mais você se aproxima Mais meu poder se acumula Você não vai chegar ao fim Não importa o quanto afunda Mesmo quem quer abrir minha espada Você não vai me alcançar Mesmo ferida derrota Eu sou o que vai te aguardar Eu só queria desistir mais Não tenho esse direito Pois eu não posso perder para um Deus com seus conceitos Você só fala asneira Por todos que lutam Seu ideal é besteira Deus que já me derrota Eu sou a porra de um Deus Lançando contra o perdedor Eu não confio por cada um que já me derrota Ninguém aqui vai acreditar No resultado que anunciarei Essa é minha primeira vitória Deixa eu aproveitar dessa vez Uma guerra presente na terra O maior perdedor Contra o Deus dos mares Pela nova era Uma vida sincera A judiciar de um Deus Contra o mal da humanidade Vida destruída Combate de alma A vitória é nossa Eu não vou me render Pra que não seja estilos Lutar ou por sua raça Eu aqui na nossa Você não vai prevalecer Veja uma arena Se torna Londres Até irônico quem vai se enfrentar A fortitude e o mal dos homens Ao soar da trombeta Podem começar E o Boadão e Sasaki Eram guerreiros de verdade Representavam a humanidade Mas porque na minha batalha Me botam com essa postrosidade Tinha que ser Esse assassino covarde Primeira vez muito obrigado Por ter aceitado esse meu pedido Eu fico bastante feliz Pela luta ser na minha casa Mas eu fico triste Por ser chamado de assassino Pois sou só um cavalheiro com uma ideia Minha família já tá no limite Então vamos acabar com tudo agora Veja que minha alma sagrada Essa enorme tesoura Eu não posso acreditar que esse covarde Esforço da batalha acabou de ir embora Me desculpa mas acabei de lembrar de uma coisa Me perdoa cavaleiro mas é hora do chá Segue sua arma vamos lutar Essa armadilha não te encontrou um tempo Armas mortais podem não funcionar Mas é você que não entendeu Segue no seu corpo Você enganou a mim O monstro que domina o jogo Quando o assunto é mendigo Você consegue ver a cor dos humanos Apenas o medo salva nossa cor Você se entregou ao ideal profano Se eu sou Jack estribado Mas já te aviso mesmo que me mate A minha essência nunca vai mudar Meu amor humano que eu sei que nunca vou deixar de amar Porque pra menos já subi no relógio Será que você não cansa de fugir? Vamos me enfrente logo Os doze trabalham agora vão surgir Passar esse relógio é inútil Desesperado Se é tão inútil assim o que aconteceu com seu braço Veja só eu mentir Pois isso é manipulação A verdadeira arma que São as luvas em minhas mãos É meu último trabalho Tudo agora é seu Esse é o cão de ar O que? Serbeiro do inferno Eu sou a beira da morte O fim está pra chegar E ainda vou te salvar Do mundo que o corrompeu Usando o próprio sangue Essa é minha última arma É o fim do Deus Mesmo em seus últimos momentos Hércules ainda tem chance de matá-lo O último golpe que ele vai usar É somente um abraço A plateia vai, é quem venceu A plateia vai, é quem venceu Não tem problema eu tô acostumado Mas botem a vitória na costa do estiparô Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti